O senador licenciado, Marcos Duval, deixou a sede da Polícia Federal depois de quase seis horas de depoimento em Brasília. O repórter Bruno Pinheiro acompanhou e traz as informações agora. O depoimento iniciou às duas da tarde. Segundo Marcos Duval, em dezembro de 2022, ele se reuniu com Daniel Silveira e o então presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada. No encontro, eles teriam discutido um plano para levantar suspeitas sobre a atuação de Alexandre de Moraes na presidência do TSE. No último depoimento de Bolsonaro, ele confirmou o encontro com Duval no Alvorada no dia 8 de dezembro do ano passado. A Polícia Federal apura se os envolvidos teriam arquitetado um plano para tentar anular a eleição presidencial de 2022, na qual Jair Bolsonaro foi derrotado por Lula. E desde fevereiro, quando o caso veio à tona, Duval apresentou diversas versões a respeito do encontro. Em um primeiro momento, ele indicou que Bolsonaro havia colocado o Gabinete de Segurança Institucional à disposição para a entrega de escutas, o que Bolsonaro nega. Dias depois, Duval atribuiu a fala a Daniel Silveira. O depoimento desta quarta-feira durou quase cinco horas. Na saída, Marcos Duval não falou com os jornalistas. Dora, já foram vários depoimentos, né, e cá em vários deles, Marcos Duval mudou a sua fala, mudou o seu depoimento. O Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, recentemente, enquanto saía ali de um depoimento também à Polícia Federal sobre este caso, disse que recebia qualquer pessoa na sala dele, que ouvia várias ideias, mas que isso não necessariamente indicaria que ele iria aderir ao plano, que ele pudesse fazer isso. Isso ele até, em algum momento, numa mensagem ali, chamou de loucura, né, o que Marcos Duval propunha. Onde que esse caso vai dar depois de tantas mudanças e idas e vindas de depoimentos? Evandro, não faço a mais pálida ideia. E eu duvido que alguém faça. Por quê? Eu estou muito curiosa, eu estava esperando, falei, ah, será que ele deu entrevista quando você anunciou o Bruno? O Bruno vai contar agora, mas ainda ninguém sabe que história que ele contou, porque, olha, falar durante cinco horas, né, um depoimento longo, significa que ele falou muito. O que ele disse, qual história que ele contou, qual a motivação, qual a verdade a respeito daquela reunião que todo mundo já admitiu que aconteceu, mas até agora, pelo menos na versão do ex-presidente Jair Bolsonaro, ninguém falou sobre nada, ficaram ali, sei lá quanto tempo, falando sobre coisa nenhuma, porque se não falaram sobre golpe, se ele não rebateu, enfim, não falaram sobre nada. Então, não dá para saber, Evandro, aonde é que essa história vai dar. Só tem uma pessoa que agora, sem dúvida alguma, é a maior prejudicada do ponto de vista, por hora, político, que é o próprio senador Marcos Doval, que conseguiu se colocar numa arapuca armada por ele mesmo. É uma coisa muito surpreendente e por isso que algumas pessoas tendem até a dar crédito a essa mensagem a que você se referiu do ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que aquilo tudo foi uma coisa de maluco. Talvez não tenha sido só isso, mas que em parte foi isso, disso não resta a menor dúvida. Obrigado, Dora. Até já.